consigamos continuar gerindo isso nessa recuperação da economia brasileira nós estamos no caminho da prosperidade fomos vitimados pela pandemia mas já estamos em pé de novo e vamos avançar vamos crescer o ano que vem de novo a conversinha é sempre essa primeiro que ia cair ficar lá embaixo não ia voltar aí volta em ver eu estava imaginando um ver de virtual porque não ia voltar voltou em ver aí agora já o crescimento não ia ver já é 5% ou 5,3 5,4 esse ano aí já estão falando que o ano que vem não vai crescer vai crescer de novo cada um vai fazer o seu trabalho nós temos um banco central independente ficar de olho na inflação nós temos a política fiscal nós estamos de olho também a nossa arrecadação que tinha vindo 200 bilhões acima do previsto já passou dos 300 então isso não é um sinal para sair gastando não isso é um sinal justamente para mostrar o seguinte a determinação do presidente ajudar os mais frágeis aumentando um protótipo de renda básica que o que o presidente fez foi o seguinte ao ministro economia não está ajudando fez o programa não foi isso que aconteceu o que acontece o seguinte o programa que existia antes era um programa em cima de bolsa família quando entrou a pandemia veio o auxílio emergencial e o presidente com a sensibilidade à percepção política falou olha em vez de fazer toda essa sofisticação que vocês estão querendo fazer que tira do pobre para dar para o pau pérrimo que tira do da classe média para dar vamos fazer um negócio um pouco diferente vamos fazer o protótipo da renda básica nenhuma família brasileira vai receber menos do que 400 reais a renda a renda básica que é o auxílio brasil foi esse pedido do presidente que na verdade é um comando que é nenhuma família brasileira vai receber menos do que 400 reais não deixamos de atender os mais necessitados em 2020 alguns falam o o presidente não tem coração nós concedemos a título de auxílio emergencial o equivalente a 13 anos de bolsa família continua o auxílio emergencial acaba agora esse mês não tem como continuar mais muita gente quer continuar e continuar até quando a nossa capacidade de endividamento já ultrapassou no limite já estamos no limite do limite vamos atender sim é o pessoal do bolsa família que agora chama-se auxílio brasil né mudou de nome com o com 400 reais por mês e ponto final é onde nós pudemos chegar a média do bolsa família ainda é 192 estamos dobrando esse valor estamos fazendo o possível no corrente ano criou-se mais de 2 milhões de empregos não sou eu que crie emprego quem crie iniciativa privada agora nós ajudamos a iniciativa privada